O quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Maringá com frequência testa o seu pessoal para as buscas em rios e também lagos. Hoje, por exemplo, o pessoal do bombeiro está aqui em Iguatemi, distrito de Maringá, fazendo um trabalho aqui então de treinamento do pessoal. Inclusive, dois bombeiros já estão na água ali, estão fazendo buscas no fundo dessa lagoa aqui, pegando alguns objetos que foram lançados naquele local para mostrar que tem fôlego e também capacidade, caso haja necessidade de socorrer alguma pessoa que esteja afogada ou alguma pessoa que esteja afogando. Treinamento simulado, uma vez que nós acionamos todos os nossos bombeiros para essa busca, eles não sabem que é um simulado, estão deslocados para cá o mais rápido possível e estão executando a busca como se fosse um caso real. Medir a nossa capacidade, medir a nossa capacidade de pronto emprego para que executamos bem o trabalho, caso tenha demanda para isso. Nesse caso aqui, tem alguns na água já buscando ali, alguns objetos que foram lançados ali, aí prova que tem fôlego, que tem condições de, em havendo necessidade, fazer o serviço. Essa é uma vetura de primeira intervenção, chegou ao local, ela está verificando profundidade, verificando as condições, está chegando também uma vetura com mergulhadores, para aí sim fazer a busca a esse corpo, a esse simulado, fazer a busca com bastante eficiência e bastante presteza. Esse, portanto, é mais um treinamento do pessoal do Corpo de Bombeiros de Maringá, parabenizar o Tenente Nivaldo Sargento e toda a equipe que estão trabalhando para ficar cada dia melhor no atendimento às pessoas que necessitam desse atendimento nas águas em Maringá e também em toda a nossa região. Eu sou Ailton Machado e trabalhei com imagens de Ailton Júnior direto aqui de Iguatemi, para os nossos telespectadores do Radar da Notícia. Eu sou Ailton Júnior direto aqui de Iguatemi,